Uma história de amor Ainda te amo Só não sei até quando Vou viver sem você Vou morrer de amor Se você não voltar Nessa história eu tenho o mundo inteiro Pra te dar Abra o teu coração Eu ainda te amo Tô sofrendo, chorando Sem você Sem você Eu não sou nada sem você Fico sem graça sem você Estou morrendo de saudade Sem você É o fim da história sem você Não tem vitória sem você Não tenho mais felicidade Estou morrendo de saudade Sem você É o fim da história sem você Não tem vitória sem você Não tenho mais felicidade Vou morrer de amor Se você não voltar Nessa história eu tenho o mundo inteiro Pra te dar Abra o teu coração Eu ainda te amo Tô sofrendo, chorando Tô sofrendo, chorando Sem você Sem você Sem você Eu não sou nada sem você Fico sem graça sem você Estou morrendo de saudade Sem você É o fim da história sem você Não tem vitória sem você Não tenho mais felicidade Não tenho mais felicidade Sem você Sem você Eu não sou nada sem você Fico sem graça sem você Fico sem graça sem você Estou morrendo de saudade Sem você Sem você É o fim da história sem você Não tem vitória sem você Não tenho mais felicidade Não tem vitória sem você Não tem vitória sem você Sem você Não tem vitória sem você Não tem vitória sem você Obrigado.